Caso gravíssimo que aconteceu em Vila Velha, Suzy, uma mulher teria sido estuprada, o crime teria acontecido no meio da rua, minha amiga. Caso grave, nós acabamos de falar com a vítima, foi na noite para a madrugada do dia 29 de novembro, só agora nós tomamos conhecimento porque a família está desesperada para conseguir identificar esse agressor violento. Olha só, Bruna, a jovem de 19 anos de idade chegava em casa, do trabalho, quando foi rendida por um homem que andou mais de cinco quarteirões até encontrar um local onde ele cometeu crime, um crime de estupro, um fato que chocou a comunidade ali e principalmente as pessoas que ajudaram essa jovem. Vocês vão ver agora imagens, vocês vão acompanhar o drama dela e se você é morador ali de Jardim Colorado, observe bem essas imagens, se reconhecer este homem, denuncie para a polícia. Vamos acompanhar. As imagens mostram um homem correndo e tirando uma espécie de toca e blusão. Esse homem acabou de cometer um crime de estupro. Ele foge pela rua em meio a forte chuva, após ter sido flagrado violentando uma jovem de 19 anos. De acordo com informações, a jovem estava chegando em casa, tinha colocado a chave na porta quando foi rendida pelo estuprador, armado de uma faca. Ele pegou a menina, andou por diversos quarteirões aqui pelo bairro, atravessou a pista principal de Jardim Colorado e escolheu essa calçada para cometer o crime. Só que o choro da vítima, mais a lamentação dela neste local, acordaram os moradores da casa, que vieram ver o que estava acontecendo e acabaram por interromper o crime e salvar a menina. Seu Isaías e Arlete foi o casal responsável por interromper o estupro. Foram os dois também que acolheram a jovem. Era um choro um tanto desesperado, né? E não aliviava, aquele choro não parava e me chamou bem a atenção. A princípio eu achei que fosse uma briga de casal, alguma briguinha de namorados, mas como o choro não parava e eu não ouvia a voz da outra pessoa, aquilo me chamou a atenção e eu fui ver o que estava acontecendo. E ele fez o que nessa hora? Ele tentou agredir o senhor? Ele fugiu? Qual foi a reação dele? Não, quando ele me ouviu falar, ele saiu de cima da menina e saiu correndo, inclusive visando por cima dela. Ela estava muito nervosa, ela tremia muito. Quando ela conseguiu segurar as minhas mãos, ela não conseguia mais soltar. Eu queria, que eu estava do lado de dentro do quarto, falando com ela pela janela. Eu queria que ela desse a volta, né, para entrar com ela dentro de casa, mas ela estava com tanto medo que ela não soltava as minhas mãos. Os dois se emocionam em lembrar da cena de uma jovem paralisada pela violência que sofreu. O estupro aconteceu no dia 29 de novembro, por volta de meia-noite, no bairro Jardim Colorado, em Vila Velha. A jovem é de Belo Horizonte e está há cerca de dois meses morando aqui. Arrumou o trabalho em uma hamburgueria, onde tinha completado um mês. As imagens que a família conseguiu de moradores que se solidarizaram correm os grupos do bairro na tentativa de identificar e localizar o agressor. Usando a sombrinha da vítima, ele esconde o rosto para fugir das câmeras. Mas quando foge, já confiante de que não está sendo mais vigiado, o agressor tira a touca e uma espécie de jaleco. É por essas características que a família espera identificar quem é ele. Pois é, se você conseguir, conseguiu identificar este homem que tira a touca, mostra que é calvo, tira o jaleco, que todo mundo está pensando o que ele pode ser, já que ele estava usando o jaleco, né? Se você conseguir identificar, 181 ligue, ajuda a família a que a justiça seja feita pela violência que essa jovem trabalhadora sofreu. Eu estive conversando com ela, viu, Bruna? Nós temos o depoimento dela, inclusive, não é isso? Temos, temos sim, Suzy. A gente vê que o depoimento dela é realmente muito forte. Daqui a pouquinho a gente vai conferir com detalhes. Então, essa entrevista que você fez com essa vítima, é uma jovem que foi estuprada e foi vítima desse crime bárbaro no meio da rua. Então, daqui a pouquinho a gente vai conferir com detalhes essa entrevista que você fez com ela. É uma entrevista muito forte, muito forte mesmo. Obrigada aí pela participação, tá, Suzy? Daqui a pouquinho a gente retorna nesse assunto e traz a entrevista para quem está em casa assistir. Valeu, minha amiga! A gente vai conferir com detalhes.